Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou disponibilizar para vocês para download uma versão do Telegram aqui para o meu watch 100% funcional e o mais interessante é que o Telegram, diferente do WhatsApp você consegue ter o mesmo Telegram com o mesmo número, os mesmos contatos em dois dispositivos então olha só, eu tenho o meu Telegram aqui no meu aparelho celular e eu consigo ter o mesmo Telegram aqui no smartwatch, no Xiaomi Mi Watch então você consegue ter de forma independente você pode sair com o seu relógio sem o aparelho celular já que esse relógio tem conexão Wi-Fi, ele tem conexão 4G através do chip eSIM e para você que não conhece o Xiaomi Mi Watch, ele continua sendo o top da Xiaomi a Xiaomi lançou vários outros smartwatches, versões globais, mas nenhum chega próximo a esse modelo tem um sistema Wear OS, tem memória interna, tem uma tela AMOLED possibilita você instalar vários aplicativos, YouTube, WhatsApp, Instagram, Telegram eu já trouxe vários vídeos aqui para o canal ensinando aplicativos através do celular, através do computador mas nesse vídeo eu vou mostrar para você e vou disponibilizar para download essa versão do Telegram que está 100% funcional olha só que bacana eu estou aqui no meu Telegram, certo? eu vou entrar aqui, deixa eu vir na página inicial tenho aqui o meu grupo inclusive eu te convido a fazer parte aqui do meu grupo do Telegram que eu disponibilizo também muita coisa interessante, várias informações eu tiro algumas dúvidas então é interessante você participar aqui do meu grupo olha só tem esse teclado eu já ensinei a instalar esse teclado que é um teclado igual do aparelho celular que também facilita muito a sua vida na hora de você digitar dá para você converter voz em texto então fica muito prático e muito útil e se você tiver interesse em adquirir esse modelo que é um modelo muito top vou deixar link de compra aqui na descrição do vídeo também vou deixar uma playlist completa ensinando você a instalar várias aplicações dá para você instalar YouTube de forma independente sem precisar do seu aparelho celular dá para instalar também Facebook Instagram então para que o vídeo não fique muito longo eu não vou ensinar como você vai fazer essa instalação eu vou deixar aqui na descrição links de como você instalar vários aplicativos pelo computador ou pelo aparelho celular esse modelo é uma versão chinesa então você não tem a Play Store direto no sistema mas dá para você instalar tranquilamente de outras formas é bem simples e vou deixar todos os vídeos aqui na descrição e agora vamos lá que eu vou mostrar para você como fazer a configuração aqui do aplicativo Telegram depois que você fizer o download que eu vou disponibilizar aqui na descrição lembrando que essa versão do Telegram ela está 100% funcional tem algumas versões que não funcionam eu testei diversas e essa versão aqui ela está funcional do jeito que eu mostrei então você vai clicar aqui no aplicativo do Telegram eu vou deixar também aqui alguns vídeos ensinando como você vai fazer essa instalação tanto através do aparelho celular quanto através do seu computador vamos clicar aqui no botão aí você precisa logar na conta no caso você vai colocar o seu número o número do seu aparelho celular caso você já tenha uma conta no Telegram você vai utilizar a mesma conta e você vai ter os dois Telegram o mesmo Telegram que tem no relógio tem no aparelho celular então vamos lá digitei aqui o número clica aqui para avançar vai chegar um código via SMS ou mesmo vai chegar um código no Telegram que eu tenho aqui no aparelho celular eu vou dar uma conferida aqui agora digita o código que chegou no caso chegou no meu Telegram que eu tenho no aparelho celular ele vai confirmar esse código e automaticamente ele já vai logar na mesma conta que você tem olha só, já apareceu tudo aqui muito bacana eu gosto muito de utilizar esse aplicativo de mensagens do Telegram porque diferente do WhatsApp você consegue ter em diversos dispositivos a mesma conta então se você quiser deixar o seu celular em casa sair só com o seu relógio você vai ter aqui vou entrar aqui no meu grupo está vendo? muito bacana você consegue interagir você consegue conectar esse relógio no Wi-Fi também consegue conectar o relógio no eSIM via 4G então é uma ferramenta muito útil e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se você conhece o Xiaomi Mi Watch se você já utilizava o Telegram ou se você não utilizava se você fez o download deu tudo certo deixa aqui nos comentários eu vou deixar aqui na descrição também alguns vídeos ensinando você a instalar outros aplicativos por exemplo WhatsApp de forma independente YouTube Instagram eu vou deixar uma playlist completa aqui na descrição e se você tiver interesse em adquirir esse modelo lembrando que esse é o Xiaomi Mi Watch muita gente me pergunta se dá para fazer isso no Redmi Watch no Xiaomi Mi Watch no Redmi Watch 2 e não tem como só dá para você instalar aplicativos nessa versão do Xiaomi Mi Watch porque ele possui o sistema Wear OS então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e até a próxima e até a próxima e até a próxima